E tamo de volta com mais Total War Troy. Olha esse cervo aqui que bonitinho, paradinho aqui do lado do meu herói. Vamos lá, continuando nossa campanha de Menon, quer dizer, o Menon se machucou. Vamos lá fazer uma prece pra Poseidon aqui, pra gente poder navegar pelo oceano, sem perder vida. Pronto. Agora a gente não se desgasta quando vai pro mar aberto, né? Ou tem que esperar um turno? Eu sempre me confundo. Eu tenho que fazer, eu tenho 204 de ouro. Tem uma quest aqui, ó. Dê 150 ou mais de ouro para Alicia na mesma troca. Vamos lá, Alicia, eu tenho que fazer um acordo aqui com vocês. Eu tenho que ser amiguinho de vocês, né? Vamos lá. Permuta única. Quanto de ouro que era pra dar? Putz, agora eu fiquei em dúvida. Peraí, deixa eu voltar aqui. Quanto de ouro que era pra dar? 150, ok. É uma missão épica. Tem várias missões épicas pra fazer com essa facção, assim como várias outras facções, né? Pronto, 150. Eu gostaria de vocês... Um pouco de madeira. 500? 1.000? 1.000? Nossa senhora! 1.400? 1.200 de madeira? 1.250? 1.230? Nossa, perfeito. Vamos lá. Perfeito, mano. E uma permuta única. Aê, não completou a missão, não? Ok, não sei. Que estranho. Eu já... Uai, não funcionou. Que estranho. Vamos vir pra água. Ih, não dá pra andar, não? Vamos passar o turno. Aê, sangue por uma moeda. Herói em batalha. Eu tenho que derrotar esse exército aqui. Camponeses e sacerdotes têm trazido a você relatos de uma aparição que beira a fantasia. Um grifo vivente sobrevoando os céus locais. No mesmo embalo, surgem boatos mais sombrios sobre o forasteiro com trajes e adereços de ouro. Eles têm um único olho e dominam as artes da caça e do rastreio. Pelo visto, a presa dos forasteiros é o grifo. Alkenius, um de seus mais temidos eupátridas, mais uma vez comete a insolência de violar fronteiras. Sem seu consentimento, ele uniu forças com os estrangeiros na esperança de enriquecer a obter ouro por meio do grifo. Sem levar em conta o bem-estar da nobre criatura. Já basta. Tamanha afronta não ficará impune. Maluco! Eu tenho que derrotar... Eu tenho que derrotar esses caras aqui. É mais uma daquelas missões especiais. Olha. Não funcionou. Será que eu deveria ter dado ouro pra eles de uma vez só? Aí, é sacanagem, né? Porque eu já dei o ouro e eu fiquei sem ouro. Esse jogo é muito troll. Eu fiz uma troca justa com eles. Não gostei disso não, cara. O jogo fala que é pra dar numa permuta única, né? Tá bom. Depois que eu conseguir de novo o ouro, eu entrego pra eles. Eu não vou forçar a minha marcha aqui com o barco. Porque eu vou simplesmente... Eu vou simplesmente perder soldado se eu fizer isso. Então, vamos normal. Vamos lá. Eu tô me curando devagar no mar aqui, né? Eu poderia fazer o seguinte. Vamos vir direto pra cá. Já que eu vou levar dois turnos pra atacar, não tem porquê eu não vir devagarzinho aqui. Tem dez caras aqui, maluco. Esse exército é fraco, acredito eu. Esse cara não dá conta de lutar com a gente. Deixa eu ver essa cidade aqui. Dá pra lutar contra eles tranquilo. Ok. Próximo turno, a gente vai fazer um cerco aqui bonitinho. Ou a gente espera? Eu tô nessa dúvida mortal. Eu gostaria de lutar sem precisar trigar... Trigar a guarnição. Será que eu consigo? Ahn... Uma permuta. Eles querem bronze. Cara... Não, não vou aceitar porque comida é o meu recurso mais valioso. Não. Emita um decreto. Beleza. Dádiva da natureza. Crescimento da horda. Ótimo. Agora eu vou pegar... O preço da misericórdia. Vamos pegar... Vamos pegar isso aqui. Pilhar para vencer. Isso aqui vai ajudar bastante. Cadê o inimigo que tá aqui? Ele tá aqui ainda. Será que eu deveria fazer um cerco aqui, cara? E tentar lutar com esse merda aqui? Ou deveria vir pra esse canto aqui? Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos fazer aqui uma técnica de emboscada. Eu posso dar upgrade na minha facção aqui, ó. Vamos lá. Tenda do herói. Vamos lá. E vamos deixar esse cara atacar a gente. Eu não sei se ele recebe reforço. Mas se ele... Eu acho que ele não recebe reforço aqui. Vamos ver. Vamos esperar que ele não receba reforço. Ah lá. O chamado da mãe. Outra quest, cara. Há anos, os desamparados das terras argivas deixam para trás os entes queridos e adentram os pântanos próximos. Como se lá existisse algo mais valioso que família. Agora, conforme regressam, eles se aproximam de nossas terras. Contudo, eles sequer lançam um olhar aos lares de onde saíram. Na liderança do bando, marcha um homem desconhecido que parece ter nascido do próprio pântano. Ele afirma ser servo de uma mãe misteriosa e arauto de uma verdade profunda. Escondida por trás da aparente loucura. E dos olhos vazios, da pele esverdeada e dos poros postulentos que derramam um veneno verde. Eca. É difícil acreditar em tal figura. O que ele quer? Para que descobrir a resposta? Para descobrir a resposta, você terá que subjugá-lo. Caramba! Construa um altar. Beleza. Depois eu vou fazer... Depois eu faço isso. Espera aí. Emita um decreto irmãos o quê? Tem um decreto para a gente emitir aqui. Leodade ao rei. Não sei o que do faraó. Que decreto é esse? Que decreto é esse? Honra aos guerreiros. Grande Etiópia. Batedor. Discípulo do saque. Que decreto é esse, maluco? Que decreto é esse? Irmãos cananitas. Aonde que fica esse decreto? Irmãos cananitas. Não tenho ideia de onde fica. Mestre Ferreiro. Deve estar em algum lugar. Exército da Marcha. Honra Oriental. Cara, aqui. Está aqui embaixo. Caramba, precisa de dois mil de madeira, cara. De pedra, né? É bem difícil emitir esse decreto. Tá, vamos lá. Eu acho que a gente vai saquear essa terra aqui. Eu quero que o inimigo me ataque. Eu preciso que ele me ataque. Se ele não me atacar no próximo turno, eu vou ter que fazer o ataque eu mesmo, né? Eu não vou ter espolha. Vamos lá. Caramba, eu não acredito nisso, cara. O cara não me atacou. Deixa eu trocar o herói. O Menon já está de prontidão para servir. Uai, ah, que estranho. Quando eu clico no botão do Menon, vai para lá. Como que eu faço para trocar? Trocar o líder do exército, né? Vamos lá. Ahn, substituir herói. Menon. Pronto. Agora o lendário Menon voltou. Bom. Nosso inimigo não quis nos atacar. Vamos lá. Ah, tá explicado porque ele não queria atacar a gente. O cara é fraco pra caramba. Vamos lá. Deixa eu ver isso aqui. Tem um monte de lanceiros do outro lado. Atacar por dois frontes não seria inteligente, não. Mas eu vou tentar. Derrota corajosa? Não, vamos lá. Eu acho que eles vão apanhar. Tem aquela convicção. Alcance de movimento no mar. Mil de madeira. Tem coisas aqui que eu simplesmente não quero. Ao travar a batalha, revela as unidades inimigas. Isso é bom. Consome metade da vida do herói defensor. Isso é bom. Assassina egípcio. Caramba, isso aqui é muito bom. Caramba, isso aqui consome a vida do herói que tá defendendo, cara. Cacete. Vamos lá. Será que eu consigo trocar dinheiro por comida? Porque eu me ferrei naquela permuta com os caras. Vamos ver aqui. Lícia. Lícia tá sem grana. Troia tem grana. Vamos lá. Troia. Troia precisa de comida. Não há interesse. Beleza. Troia que é bronze. Então vamos lá. Vamos dar pra vocês... 300 de bronze. Vocês dão 150 de... Dinheirinho pra gente. Então vamos lá. Pronto. Vamos lá. Perfeito, troianos. Vamos manter nossos amigos troianos mais fortes. Lícia. Vamos lá. Vamos dar 150 pra eles e ver se a missão completa. Porque o jogo não quis completar a missão. Perfeito. Vamos lá. Aê. Era só dar dinheiro, né? Eu dei mole pra caramba, velho. Tem ao menos 5 seguidores de acampamento em qualquer exército. Eu não tenho ideia de como que consegue esses seguidores de acampamento. Vamos vir aqui em Servo do Faraó. Eu já poderia recrutar reforços de sair, né? Que eu poderia substituir meus guerreiros porradeiro por lanceiro. Os guerreiros de Napata são baratíssimos, né? As tribos etíopes. Mas eu gostaria muito de ter lanceiros. Vamos chamar. Vamos chamar eles... Pra gente poder ter lanceiro no nosso exército. Vamos lá. Eu vou recrutar um bodoqueiro aqui. Eu odeio falar... É fundeiro, né? Não é bodoqueiro não, mas eu odeio falar esse nome, cara. Vamos lá. Olha só. Eu não vou fazer acordo com você, cara. Ele quer bronze por madeira, não. Eu vou ficar sem bronze. Deixa eu ver. Os caras não estão morrendo de fome, não? Sério? Os caras não estão morrendo de fome aqui? Vamos fazer mais uma torre de cerco, então. Que estranho. Ah, pera aí. Turnos até os suprimentos acabarem. Dois. Vamos ficar mais um turno de cerco aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Não tenho assassinos egípcios. Guardas de Canaã. Isso aqui é desbloqueio. Isso aqui aumenta a minha resistência à ação de agentes. Isso é bom. Isso é bom, mas só depois. Só depois. Vamos lá. Aê. Ninguém atacou a gente e o nosso exército está quase full HP. Vamos lá. Vamos atacar. A gente está com um bônus aqui de amizade, blá, blá, blá. Eu queria ter um bônus de defesa, mas já era. Bônus de ataque, no caso. Vamos lá. Nenhum deus está do meu lado? Uma precezinha para algum deus? Eu já fiz uma prece com Poseidon, né? Ah, eu perdi. Deixa eu ver. Ares. Hefesto. Mais moral. Atena. Mais nível de recrutamento. Eu queria um bônus que ajudasse. Zeus. Era. Pondeiro ganha atributo. Nossa, não tem nenhuma coisa boa aqui. Acho que Hefesto é o melhor. Vamos lá, Hefesto. Putz, mas vai gastar dinheiro. Não. Eu preciso desse dinheiro. Vamos lá. Vamos atacar. Aê. Vamos lá. Olha só. As unidades inimigas. Elas estão prejudicadas pelo nevoeiro agora. Vamos ver nossas unidades de guerreiros imortais. Olha isso. Olha isso aqui. Muito massa, né? Eles têm uma habilidade. Pacto da punição. Causa dano a si mesmo. Ela volta ao mundo inferior. Força dos moribundos. Dano da arma. Ataque. Esse pacto garante que quando os mortos retornarem à arte, seus inimigos vão juntos. Que isso, cara? Ele é muito foda, cara. Eu acho que eles não se curam, tá? De uma batalha pra outra. Eu acho que eles perdem vida e morrem. Na campanha. Eu acho isso. Beleza. Menon tá vivo de novo. É o seguinte. Nós vamos atacar por dois frontes. Como eu tinha planejado antes. Só que nós vamos pegar essa arpia. Vamos vir pra cá. Deixa eu pensar. Como é que a gente vai fazer isso aqui, cara? Eu tenho lanceiros segurando aqui. Eu tenho outro lanceiro segurando aqui. Tem dois portões. Vamos vir aqui. Dois portões aqui. Vem pra cá. Você. Deixa eu ver. Talvez eu deva levar uns arqueiros aqui junto. Não sei. Vamos levar uns fundeiros. Nosso range é tão pequeno, né? Tem que chegar pertinho da muralha pra acertar os tiros. Eu acho que eu vou fazer um pequeno grupo aqui de ataque aqui. Enquanto os outros vão pela frente. Vamos ver como é que vai ser aqui, né? Fazer um grupo menor aqui, sei lá. Vamos manter aqui... Manter fechado aqui os caras. Aqui já é outra parada, né? Como é que eu vou usar meus arqueiros aqui? Talvez eu deva invadir por aqui. Subir a muralha. Acho que eu vou tentar fazer isso. Ou eu faço aquela loucura lá. Vamos ficar aqui no mato escondido, vai. Deixa eu ver aqui. Vamos ficar aqui. Vamos usar aquela estratégia escrota. Não dá pra passar por trás não aqui. Olha que bonito, cara, esse aqui. As cidades em Troy são bonitas e tudo, mas eu não gosto dos cercos em Troy não. É muito... Muito primitivo, né? Vamos lá. Bota esses malucos aqui. Esse lanceiro aqui pra trás. Enquanto a gente planeja a invasão com esses caras aqui. Eu vou guardar as minhas melhores unidades atrás. Não tem muita escolha não. Vamos lá. Vamos vir aqui. Se aproxima devagar aqui. Arpias dão a volta aqui. Vou botar as arpias lá dentro. Ah, os caras estão aqui, ó. Interessante. Vamos vir aqui. Talvez a gente tenha que subir aqui. Pra tomar essa região aqui, né? Subir com as escadas e depois meter lança no cara. Mas aqui na frente tá mais enfraquecido. Acho que na frente vai ser melhor. Na frente a gente consegue atacar tranquilo. Vamos matar esses fundeiros aqui com as arpias. Vamos usar as arpias aqui do jeito certo. Eu acho que a gente perde, né? Mas fazer o quê? Se a gente segurar os fundeiros... Caramba, tão matando minhas galinhas. Minhas cocô-oricó, tão tudo morrendo. Pronto, segurei o suficiente. Os fundeiros estão perdendo o coração. Segurei o suficiente. Saiam daí, arpias. Nossa, elas vão tudo morrer. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Está tudo bem, arpias. Está tudo bem. Vamos devagar. Aqui a gente tá chegando. Vamos vim pra cá. Com nossos azagaeiros. Nossos caçadores etíopes. Já vamos vim pra cá devagar. Vamos lá. Cara, essa infantaria aqui tá morrendo tudo, cara. Olha isso. Olha essa arma de cerco aqui. Olha que ridículo. Ei, Total War moderno. Ei, Total War moderno. Vamos vim direto pra cá com o Menon. Vamos ver se o portão vai abrir ou se a gente vai perder as unidades que estavam abrindo o portão. As arpias eu vou deixar aqui no fundo. Chega. Não vou usar mais arpia, não. Senão nós vamos morrer. Aqui a gente tá chegando. Olha que engraçado. Os caras, eles não conseguem fazer nada com a gente aqui. Aí eles mandam os lanceiros pra cá pra tentar impedir a gente de chegar. Se eu subir aí eu vou matar todo mundo, trouxa. Vamos desativar o Fire at Will pra poder fazer alguma coisa. Vamos vim pra cá pra frente. Opa! Destruímos o portão. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Esses caras vêm aqui pra trás. Os lanceiros do diabo vão pra cima também. Pronto. Ih, perdi meu equipamento de cerco aqui. Não acredito. Ah não, quebrou. Caramba, falou que eu perdi, mas quebrou. Corre pra cá, você. Eu vou prender esses caras aqui. Eles não vão conseguir fazer nada. Vamos pra cá. Minha mão tá caindo na porrada aqui. Olha isso. Olha o portão aqui, cara. Corre pra cá todo mundo. Pra não morrer. Parece que a gente tá ganhando aqui. Os caras são resistentes. Quem que tá fugindo? Ah, era óbvio que esses caras iam fugir, né? Os fundeiros, eles iam obviamente fugir. Não tem como não... Não fugir. Não sei como a gente vai ganhar isso aqui. Esse lado aqui. Esse lado aqui já era. O que que tá acontecendo aqui? Por que que esses caras aqui não tão entrando? Aí, ganhamos aqui. Vamos ir pra lá com o Menon. Você ataca aqui. Você ataca aqui. Mano, por que que esses lanceiros aqui tão indo pro infer... Ah, velho. Isso é tanta sacanagem, né? Por que que esses caras aqui foram embora? Que loucura, cara. Tinha uma parada que me deixava irado nesse jogo aqui. Quem assistiu minha série vai lembrar. Que era o autopath do jogo, né? Tipo assim, o autopath desse jogo é tão nojento... Que os bonecos do nada decidem ir embora da batalha. É muito estranho. Vamos ver o que a gente faz aqui. Acho que o melhor é atacar esses caras aqui. Aqui a gente já ganhou. Não, esse porreteiro vem cá pra baixo. Esse cara aqui, esse cara aqui vem pra cá. É isso aí. Vamos matar esses caras aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo. O Menon peita todo mundo aqui, mano. Porradaria. Pô, já mata. Esses caras tão chegando aqui por trás. Eles vão acabar com esse maluco aqui. Nossa, não dá nenhum charge. Ridículo, tá ligado? Ei, esse jogo... A lava. Total, ó. 3King, não chora no túmulo quando assiste gameplay desse jogo aqui. Quem jogou 3King, não chora no túmulo. Quem morreu e jogou, é claro, né? Beleza, aqui a gente já ganhou. É nóis. Eu tenho que pegar aquele cara lá. Acho que eu não vou conseguir, não. Vamos voltar pra cá com os nossos lanceiros. Dá pra conseguir chegar aqui. Enquanto isso... Deixa eu ver... Pra onde eu vou aqui. Enquanto isso vem pra cá, pro meio. Pra cá, pro meio, é melhor ideia que a gente pode ter aqui. Mata esses lanceiros aqui. Termina de matar. Esses caras correndo aqui atrás dos malucos aqui, cara. É tudo uns cachorros loucos. Finaliza esses malucos aqui com o pessoal do porrete. O general deles tá vindo pra cá. Vamos dar uma acelerada boa. Ó, esses caras aqui reagrupando. Vou correr pra cá. Esses caras aqui reagrupando voltaram à luta. Vou correr pra cá. Vou formar aqui. Eles acham que eu vou capturar o centro da cidade. Mas eu nem condições de capturar tenho. Ó. Chargeou aqui. Mano, esse cara... Olha isso, velho. Esse cara é muito louco. Esse general deles não sabe pra onde vai. Se ele vai vir pra cima de mim. Se ele vai vir pra lá. Esse portão aqui é meu. Vou tentar matar esse cara aqui. Vamos vir pra cá. Beleza. Aqui a gente derrotou geral. Vem pra cá. Aê, agora sim, maluco. Agora a gente se encontrou, trouxa. Agora a porrada vai estancar aqui. Não tem como... Olha lá, não tem como fugir desses caras aqui não, mano. É tudo os filhotes de Usain Bolt. Os caras correm muito. Olha o porradão de cajado. Toma. Esse cara corre demais. Vamos vir pra cá agora. Menon ganhou aqui a batalha contra o general deles. Perdeu bastante vida, hein. Não gostei não, Menon. Devia ter perdido pouco HP. Olha os caras ali dando tirinho na gente. Vou pegar esse cara aqui na porrada e vai morrer. Toma. Morreu trouxa. Morreu trouxa. Lanceiro jovem. Vem pra cá. Os meus... Olha os carinhas aqui. Tomando tiro de fundeiro. Desce. Vamos vir pra cá. Cercar o maluco aqui. O Menon vem pra cá. Matar esse cara. Esses fundeiros aqui vão ficar enchendo o saco, é. Eu vou atirar neles com esses azagareiros aqui. Eu tenho como me curar utilizando a Aristeia, mas eu não vou fazer isso agora, não. Vamos cercar esse maluco aqui com as nossas unidades aqui. Acho que dá pra pegar ele. Vamos meter tiro de lança ali nos caras. Pronto, corre tudo, trouxa. Olha a lança atravessada no pescoço. Ah, esse jogo. Não tem sangue, né? Os caras vendem sem sangue, mas violência vai ter. Olha o cara aqui no meio, tomando uma surra pro povão. Beleza, aqui já foi dominado já. Vamos matar esses caras aqui. Perfeito. Esse é o cerco mais confuso e bem feito da história, né? Derruba esse cara aqui. Não vai mais aguentar lutar. Caralho, complicado. Vem pra cá todo mundo. Tirando o Menon, vem pra cá todo mundo. Agora sim, agora não tem mais colisão. Menon consegue matar o cara. Eu acho. Vamos matar os lanceiros aqui com tiro. Um monte de tiro nas costas aqui. Caramba, não tá matando ninguém, não? Não, Menon, não para aqui não. Menon parou. Boa, tá matando os lanceiros agora. Agora vai todo mundo cá pra cima. Vem todo mundo pra cá. Eu devia ter me preocupado com esses caras aqui, mas não deu. Vamos utilizar o exército dos mortos aqui. Esses caras sozinhos conseguem tancar esses lanças jovens e matar alguém. Vamos lá. Menon vai derrubar o cara. Derruba, Menon. Eu não quero ter que ativar a aristia, velho. Ele não corre. O cara tá tipo exausto. Se eu ativar a aristia, eu vou gastar a parada. Oh, esses caras tão tancando bem, não tão? Olha isso. Ahn, deixa eu ver. Tudo certo aqui é só tomar a cidade agora, né? Vamos vir direto pra cá. O herói inimigo caiu no chão. Ótimo. Sustain the wound. Vamos lá. Aristia. Vamos correr. Tá disposto agora o Menon. Vamos lá. Cerca aqui. Aê. Pronto. Ajuda chegou aqui. Ativa a habilidade moral aqui. Vamos charjar aqui pelas forças. É nosso. É nosso, doido. O Menon já tá enchendo a vida aqui. Beleza. Charge aqui. Charge aqui. Charge aqui. As fracassas. As fracassas. As fracassas. As fracassas. Ataca aqui. Os lanceiros derrotaram os caras aqui. Foram lá pra baixo. Vamos lá. Porradaria. Agora a gente consegue ganhar esses caras aqui. Vamos atacar aqui embaixo. Eu acho que as lanças caem lá embaixo. Não cai? Cai. Ou bate na pedra? Puts. Não pega lá embaixo, não. Eu acho que bate na pedra, hein? Vamos vir pra cá. Aê. Ganhamos aqui. Ganhamos o Victory Point. Caramba. Que batalha de cerco, hein? GG. Maluco. Que batalha difícil. Não perdemos nenhuma unidade. Aê. Morra. Hehehe. Não perdi nenhuma unidade, cara. Esse foi o cerco mais caótico e bem feito que eu já fiz na minha vida. Vamos lá. Reagrupar. Ou avançar. Eu vou devastar. É uma capital. Olha lá. Clava de cinto. Ganhou uma arma. Olha só. Tamanho da aura do herói aumenta. Caramba, Menon. Rapaz, que herói foda. Eu tô gostando de jogar com o Menon. Ele é equiparável ao Aquiles. Em nível de fodicidade, né? Deixa eu ver. Dá pra... O que que é isso? Gigante? Tá bom. Caramba, duas unidades de gigante. De onde saiu isso? De onde saiu esses gigantes, cara? Pra eu poder recrutar? Ah! Essa cidade aqui, né? Eu acho que essa cidade aqui tinha gigantes. Aí como eu destruí ela, eu posso recrutá-los, provavelmente. Deixa eu ver. Vou precisar de preces pra Poseidon de novo. Oh, Poseidon, me ajude a navegar no oceano. Sem morrer. Eu te ajudo, Menon. Ser estranho de uma terra antiga e longe daqui. Não tem nada a ver o Menon adorar os deuses gregos, né? Ele deveria adorar os deuses egípcios, né? Eu sempre achei esquisito isso. Vamos tentar ruxar até essa direção aqui. Vai levar dois turnos. Vamos lá. Ah lá, inicie o turno com 20 unidades. Perfeito. Opa! Reunião das hostes dos troianos. É óbvio que os Danaos vão reclamar. Vão declarar guerra a qualquer momento. Mesmo que Mirelau de Esparta recupere a Bela Helena, seus aliados encontrariam outro pretexto pra trazer a ruína e o massacre para este lado do Egio. Diante dos portões da Sagrada Troia, a grande questão, portanto, é saber qual é o seu posicionamento exato. Eu apoio os troianos. Eu apoio os troianos. Eu não vou ficar do lado de porno. Ah, olha aqui. Os lanceiros mestres do Elísio não recuperam vida. Eles morrem de verdade. Interessante. Eu acho que esse é o tipo de unidade que eu tenho que usar uma vez. E aí ela vai morrer. Meio que é assim, tá ligado? Mas o lance com ela deve ser esse mesmo. Ter cinco seguidores? Eu não tenho ideia. Como é que eu recruto seguidores mesmo? Deixa eu ver aqui. Equipamento, habilidades. Tem uma parada aqui. Armadura. Seguidor ou item? Ah, eu não tenho seguidor. Eu acho que essa facção não tem acesso a agentes, né? Então eu vou ter que dar um jeito depois de recrutar seguidores. Deixa eu ver uma parada aqui. Alcance de movimento de campanha quando tá no mar? Esse é de quanto de madeira? Mil? Eu tenho três mil. Vamos pegar. Vamos pegar porque eu vou precisar disso aqui. Tudo que é básico dessa lista aqui eu preciso. O resto eu vou pensar. Ao travar a batalha, consome metade da vida do herói defensor. Isso aqui é bom também. Pronto. Pronto. Perfeito. Ah, eu consegui completar aqui. Tenho ao menos cinco seguidores de acampamento. Bônus de experiência, bronze, menor ou pôr de nível. Devaste Kinosos na província de Ida. Perfeito. Kinosos será minha. Vamos vir aqui agora. Esse talento aqui. Arremesso de... Isso aqui é horrível. Não é bom não. Mais ponto de vida e penetração. Mais experiência pra unidade de projeto. Eu não quero isso não. Moral, bônus de investida. Liderança exemplar e investida. Melhor. Vamos começar a pegar uns bônus de investida. Vamos pegar... Custo de manutenção pra lanceiro. Pra caçador etíope. Pronto. Menos manutenção pra caçador etíope. Perfeito. Perfeito. Vou juntar você e você. E vou juntar você e você. E vou juntar você e você. Pronto. Pronto. Não tem mais ninguém morrendo. Vamos lá. Expedição mítica. Ah, essa é a mecânica sobre a expedição mítica. Sua jornada começa. Desça os primeiros passos numa glória mítica. Aonde levará o destino que as moiras teceram pra você? Para longe e nas alturas? Para as profundezas e no limite entre humano e monstro? Ou até o fim de todas as criaturas vivas? Nos portões derradeiros. Escolha um caminho e se sua jornada. É o seguinte. Ahn... Nós precisamos... Vir aqui. Qual monstro a gente vai querer ir atrás? Cérbero? Grifo? Ou Hydra? Rapaz! Cara, o Cérbero parece ser o mais foda, né? Ahn... Vamos lá. Agora a gente tem que montar o exército. Ai, ai, ai. Ahn... Ah, não dá pra recrutar enquanto tá no mar. Então já era. Vamos vim pra cá. Vamos vim pra cá. Vamos sair do mar primeiro. Olha, tá? Tem uma quest pra fazer aqui, né? Que era a quest de matar os caçadores. Eu não vou tá fazendo agora, não. Vamos ver aqui. Expedição mítica. Vamos atrás do Cérbero. Vamos colocar como líder aquele cara que eu tinha. Ah, não tem como recrutar o mesmo cara. Vamos recrutar combatente violador, combatente campeão. Eu acho que um arqueiro é melhor, né? Nuru. Vai você, Nuru. Meu arqueiro trapaceiro. E quais unidades vão caçar o... O... O Cérbero? Ahn... Vamos ver aqui. Ahn... Tem como chamar veterano, chamar recruta. Ih, só tem como recrutar um exército fixo. Caramba! Olha isso. Tá bom. Vamos lá, chamar recruta. Vai esse exército aqui. Perfeito, mano. Vai esse exército aqui. Começaram a expedição pelo submundo. Vamos. Gastamos comida pra caramba. Crie um exército de horda. Missão foi um sucesso. A expedição mítica em andamento. Sua jornada começa. GG. Depois dessa jornada mítica, pra quem não sabe... A gente vai liberar o Cérbero como uma criatura. Se a gente vencer... Eu acho. Vamos vir aqui. Moral para as unidades. Limite de fundeiros egípcios. Tem coisas aqui que eu preciso. Unidades etíopes. Recurso depois de batalha. Velocidade pra troca de arma. Isso aqui é muito ruim, cara. Altar de faraó. Eu prefiro bufar as unidades etíopes. As unidades etíopes são mil vezes melhor. Distribuir os spoilers. Eu preciso escolher um deus. Vamos lá. Investida. Ataque pra todas as unidades corpo a corpo. Deixa eu ver. Tem coisas aqui que são muito boas, né? Pra mim. Tempo de reativação de técnicas. Alcance de unidade de projétil. Apolo é melhor. Eu acho que eu vou fazer um exército de caçadores etíopes. Mas deixa eu pensar. Apolo não seria ruim. O dano de unidade de projétil seria bom. Precisão pras unidades de munição. A arte seria legal. Efesto. Vamos pegar Efesto. Porque ele diminui o custo de manutenção. Isso vai ajudar. E vamos pegar isso aqui também. Cara, eu tô com muito recurso pra gastar. Deixa eu ver. Pera aí. O que dá pra construir aqui? Dá pra construir mais nada. Então vamos dar upgrade aqui. Próximo turno a gente vai ficar tunadaço. Vamos lá. Decreto real. O preço da misericórdia. Legal. Ganhamos todos os recursos. Construa um altar. Beleza. Fizemos um altar para Efesto. Criópia foi destruída. O Beb Nun, que era aquele herói, já tá pronto pro serviço. Olha, já posso dar upgrade em outra coisa. Deixa eu ver. Eu já tô preparado pra enfrentar o exército dos caras ali. 13 soldados. Uma guarnição fraca. Eu acho que eu dou conta de enfrentar esse cara. Não vou dar upgrade em nada. Eu poderia fazer essa quest aqui. De derrotar esses... Essas cavalarias, esses caras aqui. E ganhar a criatura mágica deles. Que seria o grifo, não é? Será que valeria a pena? Eu acho que eu vou fazer primeiro. Depois eu vou vir aqui. Vamos lá. Ok, eu posso usar meu seguidor aqui, ó. Custo de ação. Droga. Eu tô sem dinheiro. Se eu... Ah, vitória incontestável. Eu não preciso lutar contra esses caras aqui? Vamos lá. Perfeito. Ter um exército forte ajudou. A gente não precisou lutar contra eles e ganhou os bônus. Ahn, repor. Nossa, a reposição é bem pouquinha, né? Vamos pegar dinheiro. E o que que a gente ganha aqui? Destruímos esses caras aqui e ganhamos o quê? Acho que a gente pode recrutar um grifo agora. Ahn, mais experiência pra unidade de projétil. Vou pegar isso aqui. Ahn, vamos vir aqui. Mas não dá? Ah, olha só, cara! Grifo inferior. Se esse é o inferior, imagina o superior. Olha isso, mil de dano perfurante. Peso pesado, investida, voador. Meu Deus do céu! Ahn, deixa eu dar um upgrade nas coisas ou não precisa? Deixa eu ver. Ahn, isso aqui vai me dar velocidade de batalha. Ahn, mais moral pra todas as unidades nativas do território egípcio. Pera, mas as unidades nativas do território egípcio são essas daqui, né? Egito, né? Ah, droga. Memphis. Ah, o Egito tem unidades melhores. Ele tem carruagem. Hum, Susa tem umas unidades boas. Guerreiros de Cirda. Ahn, Marianu. Essa carruagem é que eu quero. Tá, eu não quero bufar unidades egípcias. Eu não tô nem aí pra elas. Por enquanto. Eu quero saber das unidades Etiópia. Que são as melhores, por enquanto. Tem umas construções boas aqui, ó. Intendente Cananita, que aumenta a defesa de geral. Os Cananitas usavam escudos e armaduras boas, né? Ahn, vamos continuar saqueando aqui. Eu acho que o inimigo não vem pra cima, né? O Total War Troy tem essa parada. O inimigo gosta de ficar no Castelinha. Vamos lá. Eleusis. A sua caça pelo Cão do Inferno leva aos caminhos do solo sagrado de Eleusis. Flores vermelhas de papoula dançam seus pés, arrancadas do caule, e moças enchem cestos com elas. Seu guia, um jovem sacerdote de Eleusis, chamado Triseiros, conta que a própria Demeter fez as flores crescerem sobre os pés dela na jornada, que a levou de Creta a Eleusis, numa última tentativa desesperada de atrair a filha até ela. Persephone amava papoulas e pintava-as com especial esmero. O leite delas dá sono e conforto, afirma Triseiros. Até mesmo conforto final para aqueles que precisam. É, o leite de papoula era usado pra fazer as pessoas que estavam morrendo dormir, né? Na estrada do templo, os pálidos sacerdotes eleusinos aguardam usando suas tradicionais vestes azuis escuras. Olha! Treinar com os guerreiros eleusinos? Recrutar? Sacrifício aos mistérios? Você espera que pelo menos deixem você comer a própria oferenda, mesmo que não... Olha! Treinar com eles vai ser perigoso, mas eu posso ganhar aquela unidade de lanceiros, né? Quando seus seguidores viram iniciados, eles perdem um pouco do gosto por batalhas sangrentas. Olha! Não! Isso aqui pode fazer com que meus soldados fiquem aqui pra sempre. Vamos treinar com eles. Algo me diz que é perigoso. Treinar com os guerreiros eleusinos? Os guerreiros de eleusis vêm de toda a Grécia, mas a luta deles ocorre somente em rituais, desde que passaram a se dedicar aos mistérios. Alguns são velhos e carregam as cicatrizes de inúmeras batalhas, enquanto outros parecem jamais ter derramado sangue. Trezeiros está entre eles. Seus homens riem do bando esfarrapado até que, após uma dúzia de mortes, rituais retornam machucando... Machu... De mortes, rituais... Uma dúzia de rituais, no caso, né? Retornam machucados e mancando ao seu acampamento. Eles aprenderam o significado de lutar de coração aberto para uma nova vida na morte, como uma romã partida que derrama as sementes para crescer de novo. Elas perderam um pouco de vida, ficaram fadigadas e ganharam experiência. Ok. Recrute uma unidade mítica? Eu já recrutei. Inicie um ritual de Hecatombe? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui nos deuses. Hecatombe, Hecatombe de Hecatombe vai me dar velocidade de batalha. Olha. Vamos lá. Vamos manter... Ah, precisa de mais, né? Precisa de duzentos e pouco, mas... Está feita a quest de iniciar o ritual de Hecatombe. Já, já a gente acumula a graça. Os caras fugiram da gente. O exército inimigo vazou. Vamos vir para cá tomar a cidade. Não vai dar para tomar nesse... Ou dá. Ah lá, vitória incontestável. Dá sim. Eu vou perder um lanceiro etíope. Eu acho que não tem problema, não. Não tem problema. Ou eu luto. Só para não perder o lanceiro etíope. Será que eu deveria lutar para não perder um lanceiro? Vamos lutar, que eu quero usar esse grifo. Os grifos e os gigantes vão quebrar o portão. Vamos lá. Aê, vamos lá. Olha o grifo, cara. Que legal. Olha esse grifo. Bonitinho. Ele é feio, hein. Quer dizer... Agora que eu estou olhando a cara dele, meu irmão. Que bicho feio, cara. Tá, vamos lá, gigantes. Gigantes quebrem o portão. Enquanto o grifo e o restante vai atacar. Vamos vir para cá, para o meio do mato, com o Menon. Vai, grifo, nojento. O grifo não tem nenhuma skill, mano. É puro HP. Causa dano. Caramba. Investida. Pesadão. Vamos lá. Vamos atacar esses bichos aqui com ele. O bicho nem perde vida, cara. Ó, 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 ó. Caramba. Ah, ele ganhou um buff. Penas de bronze. Resistência, ataque e distância. O bicho é imortal. Vamos quebrar aqueles ali agora. Vamos passar por aqui. Maluco, o bicho luta muito. O bicho luta demais. Vamos bater no portão junto com o Menon e os gigantes aqui. Será que eu deveria subir aqui? Maluco, o grifo botou para correr os caras aqui, mano. Olha isso. Não, cara. Isso é muito forte. É muita ignorância, cara. Para um bicho só, os gigantes só estão 4% de dano no portão só. Está fraquíssimo. Vamos vir aqui. Olha isso. É o grifo. Matando todo mundo, cara. Que crueldade. Vamos vir aqui para baixo. Vamos voar com ele para sair do combate. Senão a gente vai morrer para os lanceiros. Ele não voa, não. Aê. Cacete. Vamos vir aqui. Vamos matar esses fundeiros aqui. O portão está com 22% de dano já. A gente vai quebrar eventualmente. Maluco. Que bicho forte, cara. Esse grifo. É isso. É o ódio. O ódio das pessoas feias, né? Deixa elas mais poderosas, né? Por isso que esse grifo é tão forte. Quanto mais feio você é, mais poderoso é você. Vamos matar aqueles fundeiros ali. É igual o vídeo do menininho na farmácia. O cara pergunta para ele. Qual o nome disso aqui? Ele fala. Basta. É Colgate. Menino feio. Aquele menino é a criatura mais poderosa do Brasil. Boa, desgraçado. Aê, pronto. Eu não quero perder você. Caramba, mano. O grifo é muito bom. Vamos voar para o outro lado ali. O portão vai arrombar daqui a pouco. Eu acho. Eu acho que eu não vou ficar aqui, não. Eu vou subir na muralha aqui. Melhor coisa que eu faço. Vamos subir na muralha aqui com os nossos personagens. Enquanto o Menon e o Gigante estão quebrando aqui. Buffa um Gigante. Com o buff de liderança. E depois buffa outro Gigante. Que eu me lembro, o Gigante não tinha muita liderança, né? Moral. É, a do Gigante não é muito alta não. 60, 58. É pouca moral. Não são parte do nosso exército, então eles têm pouquíssima moral. Vamos lá, sobe aqui. Vamos lá, grifo. Eu acho que eu vou colocar o nome desse grifo de Gabriel, mano. Depois eu vou mudar aqui nos nomes. Ele é muito feio. Vamos matar o fundeiro ali. Esses atagueiros aqui vão dar trabalho? Acho que não. Vamos pousar em cima. Toma. Não sei se o general vai me atacar, mas... Mas os bichinhos aqui já eram. Não posso deixar esse grifo morrer, mano. Vambora, grifo. Vambora, grifo. Vambora, grifo. Nossa senhora, ele fugiu. Boa. O grifo fez o que tinha que fazer. Destruiu tudo aqui. Vamos invadir com o Menon aqui. Invade. Mata o Euryalo. Olha lá o grifo indo embora. Tomara que ninguém mate o grifo. Vamos capturar essa torre aqui. O gigante não sobe em muralha, né? Ou o grifo vai morrer. O grifo vai tomar tiro. O grifo vai tomar tiro da torre e vai morrer. Eu tô capturando a torre. Se eu conseguir capturar, o grifo sobrevive. Maluco, a gente vai perder o grifo. Não é possível. Ah lá, ele tá subindo. Por algum motivo, parece que ele tá sobrevivendo aqui. Vamos atacar esses caras aqui com gigantes. Gigantes são muito fortes, cara. Boa, acabamos com os caras. Boa, matamos o general aqui. Perfeito. Captura uma torre, o grifo fugiu. Cacildes. Não sei como a gente venceu isso aqui. Vamos tacar a lança desses malucos aqui, que eles vão tudo perder. Aê, vitória. Não precisamos nem fazer muita coisa, não. O grifo foi o MVP, cara. 119 que ele matou. GG. Aê. Eu vou pegar devastar e escravizar pra ganhar replenish. Ótimo. O nível de culto com Artemis subiu. O nível de culto com Artemis é bom pra melhorar a habilidade dos nossos atiradores, né? E a gente ganhou uns gigantes arqueiros. Olha só. É como eu pensava. O Menon e o exército dele. Ah lá, recrute uma unidade mítica. GG. Surgiu um agente aqui. Olha isso, povoado, exército estrangeiro. Ele tem a habilidade de fazer o quê? Melhorar as armaduras? Vamos ver o que ele faz. Eu acho que ele melhora as nossas armaduras, cara. Interessante. Dá pra construir umas paradas aqui diferentes. Vamos lá. Vamos pegar um prédio de administração? Ou pega isso aqui? Alcance de movimento de campanha? Isso aqui é importante. A facção de horda precisa correr, né? Vamos lá. Vamos passar o turno. Let's passar de turninho. Os portões de Creta. Que noços tá logo aqui. A gente vai destruir Creta. Fácil, fácil. Cara, eu tô com um exército de monstros agora que eu vi, né? Gigantes, arqueiros, arpia. Guerreiros dos Campos Elísio. Meu irmão. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. A administração não tem como. Tem como dar upgrade no altar do faraó, mas eu vou esperar. Vem aqui, meu caro. Meu caro aliado. Ele forja equipamentos pra gente. Vamos lá. Deixa eu ver o que isso fez diferença. Parece que não fez diferença nenhuma. Ah, olha aqui. Esse exército contém um agente. Provavelmente ele melhora a defesa do nosso exército. É o que esse tipo de agente com habilidade de forja tende a fazer. Será que o meu oponente virá pra cá? Será que uma posição de emboscada vai atrair o meu inimigo pra cá? Eu acho que não. Vamos ver. Caramba, o cara não saiu de lá, mano. Vamos lá. Tainaron. Foi Triseiros, o jovem sacerdote, quem lhe disse seu próximo destino. Ele é inabalável no desejo de seguir seus passos. Portanto, está ao seu lado quando você, enfim, chega ao seu destino em um fim de tarde. Trata-se de uma caverna enorme, situada em um penhasco marcado com areia e vento. O mar deveria estar por aqui, mas Poseidon perdeu este lugar para Hades há muito tempo. E não se podem ouvir as ondas, apenas a respiração irregular de seus guerreiros à beira de um bosque petrificado e diante da carnificina recente. Humanos e gigantes, ambos caídos em batalha. Por fim, detrás de um amontoado de rochas na extremidade oposta, o estrondo de vozes poderosas. O que seria? Revelar seus sobreviventes. Você tem certeza de que pode lidar com o que quer que tenha sobrevivido à batalha, seja aliado inimigo? Ah lá! Revelar seus sobreviventes. Apenas alguns de vocês saem a céu aberto para saudar os gigantes. Esta é a única explicação para criaturas com vozes tão retumbantes. Já os outros permanecem entre as árvores, preparados para atacar. Mas não haverá batalha. Os homens e mulheres enormes chegam feridos e esfarrapados. A maioria sem armas e certamente pacífica. Triseiros assume a dianteira, falando com eles no dialeto peculiar das criaturas. Seguidores de Poseidon, ele diz, enfim. Viemos em busca de um templo perdido. Homens com estandarte de borboletas os atacaram. Eles estão prontos para entrarem conosco se formos rápido. Os gigantes lideram a marcha para que vocês não os percam de vista. Os gigantes são feridos, mas eles entraram para o nosso grupo. Caramba, a expedição está dando certo. Ah, olha aqui o bônus de armadura. Mais armadura de Hefesto para mim e para as criaturas míticas. E ninguém nos atacou. Esse cara aqui não quis atacar a gente, não. Será que vai ser a mega batalha? La batalita. La batalha final. Eu não vou estar usando... Talvez eu não use o grifo nessa próxima batalha, mas... Vou ter que lutar contra esses caras aqui. Deixa eu ver o exército desse merda. Caraca, só fundeiro. Que filho da mãe. Vamos lá. Alá, maluco. Cara, ele tem lanceiro forte. Desgraçado. Deixa eu ver se dá para ferir o general. Pronto, o assassino egípcio... O assassino egípcio vai ferir a vida do cara. Olha, vamos fazer um cerco que eles vão perder vida. Eles vão perder vida aqui. Caramba, que safadeza, né? Vamos tentar conseguir uma grana? Com algum aliado? Deixa eu ver, Lícia. Eles querem pedra? Ah, eles querem ouro. Droga. Troia. Troia quer pedra. Deixa eu ver. Eu não vou dar pedra para Troia. Posso dar bronze. Vamos lá, bronze. 150 de bronze. 100 de gold. Não, 80. 70. 60. 50. Puta que pariu. 30. 20. Caraca, os caras estão muito sovindo. Mão de vaca. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. E do Medeo, permuta única... Quem é você? Onde você está? Ele é de Quinossos. Eu vou destruir Quinossos. Eu não vou ser aliado seu. Eu vou destruir você. Desculpa aí, maluco. O garanhão enlouquecido de Poseidon. Ah, Poseidon mandou terremotos para Troia e destruiu as muralhas. Melhore totalmente a estrutura principal do Exército de Hordas. Eu já fiz isso. Ah não, totalmente não. Eu melhorei um pouco. Olha, ninguém nos atacou, não? Deixa eu ver se eles perderam vida. Até agora ninguém perdeu vida. Vamos esperar mais um turno. Isso aqui é só quando a gente ataca, né? Agora que eu tô vendo. Vamos esperar mais um turno aqui. Eu vou atacar esses caras quando eles estiverem bem fraquinhos. Deixa eu ver. Espolios de guerra... Já tá ficando sem cidade, galera. Uma hora vai ficar sem cidade para os espolios de guerra fazerem efeito. Eu vou precisar de mil de madeira para recrutar arqueiros etíopes e portadores do cajado. Eu vou guardar madeira para isso. Vamos lá. Ok. O lago. Mais coisa dos campos eles. Vamos lá. A entrada é surpreendentemente ampla. As rochas são crivadas de manchas brilhantes, bruxuleios esporádicos e sombras esvoaçantes e rangentes. Triseiros diz que os mortos que passam por aqui não sabem que morreram. E abandonam os corpos mortais gradativamente. Os restos materiais transformam-se em pedras e musgos cintilantes. Os morcegos acima são a carne dos escravos que buscaram refúgio no antigo templo de Poseidon. O que um dia simplesmente acordaram e caminharam até as margens do lago subterrâneo, onde Caronte estava à espera. Ele termina quando o lago surge adiante. Um silêncio sombrio. Até que um dos homens chama o outro. Derramando uma parte é... Sabe qual é a primeira coisa que você vai perder, Selius? Sua risada corre ao longo das águas vastas e vazias. Não há Caronte. Apenas um templo em ruínas do outro lado da margem e sombras à espera. E sombras à espera. Sua risada morre. Olha, eu não fui iniciado nos mistérios de Eliseu, então eu não posso fazer nada. Perambular pelo lago. Ir para o templo. Os gigantes têm um grande interesse. Parece seguro juntar-se a eles. Ah, gigantes. Os gigantes estavam quase mortos, né? Vamos perambular pelo lago. Ah lá. Ok. Triseiros é o primeiro a apontar um grupo de sombras muito sólidas que as demais parcialmente armadas. Triseiros é o primeiro a apontar um grupo de sombras muito mais sólidas que as demais. Parcialmente armadas e protegidas. Algumas delas terrivelmente mutiladas e ensanguentadas. Elas parecem muito vívidas, diz ele. E há algo de familiar na armadura delas. Claro, são os mortos lá de cima. De algum modo eles chegaram primeiro. Obviamente você não gostaria de seguir o caminho dos mortos apenas para chegar mais rápido? Triseiros logo fala com as sombras e quando retorna diz. Descreveram algum tipo de ilha idílica, cheia de borboletas e animais com olhos humanos. De início pensei que eles se referiam ao Campos Elísio, mas agora já sei para onde devemos ir. Ilha das Borboletas. Mais moral para todo mundo e menos ataque. E mais experiência. A gente se deu bem. Podia ter sido ruim, hein? A gente se deu bem. Beleza, já me recuperei o suficiente. O cara prefere morrer de fome do que atacar. Auto resolver. Vitória incontestável. Eu não quero perder essa unidade. Vamos lá, vamos brigar. Eu não vou nem usar o assassino. Vamos lá. Aí, vamos lá. Eu vou fazer um grupo apoiado pelos gigantes aqui, que vai vir por esse lado aqui. Enquanto o outro com a arpia e o grifo vão vir por aqui. E a gente vai pegar os fundeiros lá dentro. Enquanto isso, o nosso lendário Menon vem cá para o meio. Vamos lá. Olha os gigantes, cara. Gigantes. Está todo mundo com as flechas aqui. Eu acho legal o modo mitológico, né? Pena que eles deixaram o jogo morrer antes de lançar isso aqui. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá. E você para cá, gigante. E você para cá. E o outro gigante mete flechada aqui. Vamos ver. Vamos ver. A flecha do gigante é enorme. E ela perfura todos os escudos, né? Vai lá, gigante. Ó, ó. Olha só, maluco. Os caras não tancam o gigante, não. Vamos lá. Vamos vir direto para cá com o fundeiro e a arpia. O fundeiro e a arpia. O grifo e a arpia, né? Vamos acabar com esses caras aqui. Menon. Buff aqui. Menon charge aqui. Vocês ficam aqui do lado. Vocês ficam aqui do lado. Vamos lá. Esse cara já... Esse cara vai morrer. Não tem o que fazer. Esse gigante aqui está tancando. Olha isso aqui, maluco. Toma. Toma, toma. Esse cara não consegue, não. O gigante é muito forte. Gigante é muito ignorante, cara. Vamos vir aqui. Atira lá com o gigante. Já estamos ganhando aqui. Não tem o que fazer, não. Fica aqui parado aqui, sem se mexer. Vem para cá. Os gigantes estão ganhando aqui. Cadê o grifo e o bicho? E a arpia. Vamos subir para não morrer ninguém. Mata aqui. Ataca aqui com os porreteiros. Ah, e todo mundo está bufado com a armadura roxa. É que demora, né? O nosso personagem lá, o ferreiro. O ferreiro rocher. Estamos conquistados. Ele demora a bufar. Vamos lá, gigante. Maluco, ele é gigante só... Que ignorante, cara. Caramba, velho. O gigante só passa correndo e não faz nada. Beleza. Charja todo mundo junto aqui. Ganhamos aqui. É nosso. Pegamos aqui. Mata esses arqueiros aqui com a arpia e o grifo. É o exército. Olha o Gabriel como é que ele corre, mano. Toma, mata, Gabriel. Meu Deus, você é muito feio, Gabriel. Sua boca é muito feia, Gabriel. Você tem um troço... Um troço pendurado, Gabriel. Beleza, agora sai daqui. Já matou o suficiente. Vamos vir para cá. Esses caras estão lutando até a morte porque é loucura, né? Gigante é uma coisa louca. Gigante não, né? Esses inimigos aqui. Vamos vir para cá. Vamos vir direto para cá. Gigante vai charjar aqui e vai matar todo mundo. Tanto o grifo quanto a arpia estão vindo aqui. Vamos matar esses lança-jovens aqui para não deixar fugir. Vamos lá. Porreteiro do zodíaco mata aqui. Menonbufa o cara aqui do porrete. Vamos lá, grifo. Acho que está na hora de continuar a porradaria aqui. Deixa eu pegar esses caras aqui, ó. Mata aqui. Mata aqui. Menon vai em cima do cara. Do Messisteu. Nossa, que nome estranho. Vamos correr para lá com a arpia. Para a arpia não morrer, tadinha. Aqui já era. Ganhamos. Gigantes destruíram nossos inimigos aqui. Muito foda, cara. A gigantada do mal. Como que seria o coletivo de gigantes em grego? Giganteia? O grifo está muito louco lutando aqui. Vamos bater aqui. Vamos vir todo mundo para cá junto. Boa. Derruba, Gabriel. Acho que acabou, né? GG, maluco. Vamos derrubar o general. Derrubar o general inimigo aqui. Vai lá, grifo. Mata ele. Mata ele. Mata. Mata. Maluco, o grifo está muito louco. Ah, é. Derrubou. Aí. GG. Eu vou avançar para pegar esse bônus aqui. Ok. Mais uma cidade devastada e uma facção destruída. Galera, eu vou encerrar por aqui. Foi ótimo jogar isso aqui, cara. Eu tenho que dizer para vocês que eu estou gostando demais de jogar esse jogo. Líder. Vamos pegar mais moral para quem estiver na aura do herói? Isso aqui vai ajudar a gente. Bom, até o próximo episódio de Total War Troy. Comentem aí o que vocês estão achando do Total War Troy. Eu sou meio suspeito para falar porque eu não acho o Troy o melhor dos Total Wars. Eu acho ele, de todos os Total Wars, o mais fraquinho, sabe? Mas, definitivamente, dá para ter uma diversão jogando. Olha como está a nossa expedição aqui. Alguns perderam vida. Os gigantes ainda estão vivos. Nossa expedição está no nível 3, ó. No nível 5 a gente luta contra o... O maldito do... Do Cerbero. Beleza. Eu tenho madeira. Antes de encerrar, vamos lá. Servo do faraó. Antes de encerrar, vamos recrutar uns caras aqui. Pronto. GG, Malu. Antes de dar aquela encerrada, ó. Ó, ó. Perfeito. Vamos mandar embora um desses caras aqui. Esses caçadores aqui, que eles são meio ruins. Alcance. Deixa eu ver. Qual que é melhor? Combatente corpo a corpo. Olha. Um dos dois é melhor. Deixa eu ver aqui, ó. Dano. Dano de projétil. O dano de projétil é o que eu quero. Definitivamente. Dispensa. Vamos recrutar aqui a Zagareiro. Pronto. E vamos mandar embora um lanceiro. Tchau. E vamos recrutar o nosso porreteiro aqui. É isso. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi Total War Troy. Menon. O rei da Etiópia. E... Fui.